Essa pergunta ficou um pouco difícil Dessa vez, a gente conseguiu vencer essa batalha Ele tá ficando muito bugado, velho Eu ainda tenho uma pergunta principal que eu quero fazer pra ele Pra ver se ele vai conseguir responder direito Meu Deus do céu E uma delas, a que mais Foi pedido Foi pra eu perguntar se o Akinator Fala galera, eu sou o Renan Mariano E bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje, galera, eu vou trazer Mais um vídeo pra vocês De Akinator Tô trazendo mais um vídeo de Akinator Porque vocês gostaram muito dos últimos Que eu trouxe, então assim Tô gostando bastante de desafiar Esse Akinator aqui no canal, entendeu Hoje eu tô com alguns desafios Pra fazer com ele Pra ver se ele realmente sabe ler A minha mente, entendeu Ainda tô com essa dúvida, ainda tô precisando Desvendar esse mistério Eu já consegui fazer ele dar uma bugada De vez em quando, mas ao mesmo tempo Eu já vi ele acertando coisas Que seriam impossíveis de acertar Quem não viu os outros vídeos que eu fiz Entra aí no canal que tá tudo aí Mas hoje eu quero descobrir Outras coisas também Antes de começar a fazer essas coisas aqui Com Akinator Deixa o like aí embaixo pra mim Deixa bastante like Que é assim que eu vejo que vocês gostam Dos vídeos aqui no canal Então já deixa o like aí embaixo Não custa nada pra vocês E me ajuda demais, fechou? Se você não for inscrito no canal Se inscreve pra você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui Eu posto vídeo todos os dias De vários estilos diferentes Então entra no canal aí Faz uma maratona do Brené Mariano E se inscreve no canal se você não for inscrito Fechou? Pra você não perder nada Então, estamos combinados? Podemos começar esse vídeo Primeiramente, eu quero ver se ele conhece Você Exatamente Eu quero ver se o Akinator conhece meus inscritos Sei lá Não é uma pessoa só Mas Se ele acertar Que é um inscrito Ou alguma pessoa desse tipo Já tá bom demais Entendeu? Então, vamos tentar aqui agora O seu personagem é uma mulher? Sim e não, né? Porque tem meninas e tem meninos que me assistem Então Essa pergunta ficou um pouco difícil Eu vou colocar Sim Porque também é mulher Seu personagem mora em seu país? Sim Te conhece? Sim Tem mais de 25 anos? Provavelmente não Seu personagem tem mais de 24 anos? Provavelmente não São filhos da mesma mãe? Não É da sua família? Não Conhece você pessoalmente? Provavelmente não Já falou com você? Provavelmente não Faz parte do Scooby-Doo? Vocês fazem parte de Scooby-Doo? Não, eu acho que... Não É amigável? Sim Demais, inclusive Seu personagem é famoso pelo futebol? Não Quer dizer, não sei, né? Vocês são famosos pelo futebol? Comenta aí se você é um jogador de futebol ou uma jogadora de futebol que tá querendo entrar pra níveis profissionais? Comenta aí embaixo que eu quero saber de vocês Já conheceu você? Não sei Faz parte de Gossip Girl? Não Eu acho Seu personagem trabalha com novelas? Não Eu também acho, né? Seu personagem tem cabelos? Provavelmente sim Seu personagem é o vilão principal no programa de TV em que aparece? Não Seu personagem é um ser humano? Sim Seu personagem é uma menina? Provavelmente sim Seu personagem é católico? Não sei Seu personagem está ligado a hospitais? Não Seu personagem usa roupas de mulher? Não sei Seu personagem tem nariz? Sim Seu personagem usa uniforme? Não sei Seu personagem é feito de madeira? Não Tem esposa? Não sei Tem cabelo colorido? Não sei Alguém aí tem cabelo colorido? Comenta aí embaixo É galera Ele respondeu e ele falou que é um atendente de telemarketing Pode até ser que tenha atendente de telemarketing que seja inscrito meu Mas a resposta não era essa, né? A resposta era meus inscritos Ou então em um inscrito do canal Dessa vez a gente conseguiu vencer essa batalha Nessa primeira tentativa a gente já conseguiu bugar o aqui nele Mas tudo bem, não tem problema porque esse ainda não foi o foco da pergunta Eu ainda tenho uma pergunta principal que eu quero fazer pra ele Pra ver se ele vai conseguir responder direito Então calma aí Vamos lá Vamos aos poucos Dessa vez galera eu quero fazer uma brincadeira igual eu fiz nos outros vídeos Agora pra tudo que ele perguntar eu vou responder sim e não Tudo que ele perguntar eu vou responder sim e depois não E depois sim e depois não e depois sim e depois não E vamos ver o que vai acontecer aqui, entendeu? Vamos bugar aqui nele de novo, olha só Você personagem é brasileiro? Sim Usa roupas de mulher? Não Ficou famoso fazendo vídeo? Sim É famoso por causa de jogos? Não Lançou um livro? Sim Imita uma foca? Não Tem cabelo colorido? Sim Gosta de coruja? Não Está namorando? Sim Joga Minecraft? Não Você personagem atuou em Gagarin o primeiro no espaço? Sim Faz parte de My Name? Não É fêmea? Sim Faz parte de jogo Amor Doce? Não Faz parte de One Direction? Sim Faz parte de Orange is the New Black? Não Faz parte de Cole Katachi? Sim É da série Sonic? Não Galera, eu estou bugando ele totalmente Eu estou falando que é de um programa, depois estou falando que não é Depois estou falando que é de outro Está ficando muito bugado, velho Se o personagem tem uma barba falhada? Sim Faz parte de Poco no Hero? Não Faz parte de Cantando na Chuva? Sim Prova comida de outros lugares do mundo? Não Mora em Mato Grosso? Sim Faz parte de Joaca? Sim Faz parte de Mundo dos Animais? Não Faz parte da NBA G League? Sim Usa Armas de Fogo? Não Atuou em As Crônicas de Narnia? Sim Fez parte de Os Cascavaletes? Sim Fez parte de Gibi? Não Ficou famoso por sua velocidade? Sim Faz parte do Like? Não Tem um Navio Pirata? Sim Joga Rukoi Online? Não Faz parte de Heroes of the Storm? Sim E... É o gigante do Ben 10 É galera Ele simplesmente falou que é o gigante do Ben 10 Eu não entendi qual foi a lógica que ele usou Mas também eu não lembro nem o que eu coloquei Entendeu? Eu coloquei sim, não, sim, não, sim, não, sim, não, sim, não Meu Deus do céu Eu não posso nem falar que ele errou e nem que ele acertou Porque isso aí eu não estava pensando em ninguém Eu só estava pensando em colocar sim ou não Mas agora eu quero fazer a pergunta mais importante de todas Dessa vez galera, muitos de vocês me deram algumas dicas no comentário De coisas que eu poderia perguntar pra ele E uma delas, o que mais foi pedido Foi pra eu perguntar se o Akinator me conhece Exatamente galera Vou perguntar se o Akinator me conhece Se ele sabe quem sou eu Se ele conhece meu nome E vamos ver o que vai dar Só que tem dois problemas nisso Eu posso perguntar quem sou eu sendo eu Ou eu posso perguntar quem sou eu E respondendo como se não fosse eu Vou explicar Eu posso responder as perguntas dele Como se eu fosse uma pessoa que conhece o Brenner Mariano Ou eu posso responder as perguntas dele Como se eu fosse o Brenner Mariano Se me perguntar Você conheceu ele por causa do Youtube E eu falar que não Pode diminuir as chances dele me achar Como Youtuber Mas pode ser que ele descubra que sou eu Eu Enfim Eu não sei se vocês estão entendendo a minha linha de raciocínio Mas vamos lá Vamos fazer esse teste Vamos ver se ele vai conseguir descobrir quem sou eu Então vamos lá galera O seu personagem é do gênero masculino? Sim Ser personagem é da Marvel? Não Mora no seu país? Sim Ficou famoso fazendo vídeos? Sim É famoso por causa de jogos? Não Apesar de eu gostar bastante Lançou o livro? Ainda não Tem tatuagem? Sim Mora com os amigos? Não Já casou? Não Faz vídeos com seu irmão? Sim É dentuço? Não Acho que não Tem um macaco? Não Tem cabelo azul? Não É gordo? Não Tem um irmão famoso? Não É TikToker? Sim Não sei Porque eu posto bastante no TikToker Eu não sei se eu sou considerado um TikToker Vive da música? Não Seu personagem tem um cachorro de estimação? Não Infelizmente porque eu queria muito Tem uma moto? Não Tem uma irmã mais nova? Não É do nordeste do Brasil? Não Gosta de desenhar? Sim Eu amo desenhar Faz parte de A Lenda do Zap? Sim Mora em apartamento? Sim Eu não acredito galera Olha isso Eu acho que Brenner Mariano Youtuber O Arkinator realmente me conhece Meu Deus Arkinator Você me conhece cara Olha realmente ele acertou Eu faço parte de A Lenda do Zap Eu gosto de desenhar Eu moro em apartamento Caraca Eu não estou acreditando galera O Arkinator me conhece Galera seguinte Faço na casa de vocês também Entendeu? Faço na casa de vocês também Tentem pensar em mim Pra ver se na casa de vocês também funciona Porque pode ser que só tenha acertado Porque sou eu Então tenta na casa de vocês também Pra ver se vocês me acham Aí tira um print E me manda lá no Instagram Lá no direct do Instagram Me manda lá no Instagram Que eu quero ver Se com vocês também funciona Tá bom? Então eu não sei quantos de vocês Vão fazer esse teste Mas por favor Quem fizer esse teste Me manda lá no Instagram Que eu quero ver Se vocês também vão conseguir Me achar no Arkinator Fechou? Basicamente O vídeo vai ficando por aqui Galera Eu espero que vocês tenham curtido Esse vídeo de Arkinator Porque vocês gostam bastante Quando eu trago o vídeo de Arkinator Aqui pra vocês Deixa bastante like Não esquece Que eu posso trazer Mais vídeos como esse aqui Pra vocês também Fechou? Se inscreve no canal Se você não for inscrito Vamos bater 2 milhões de inscritos É a próxima meta aqui do canal Fechou? Me ajuda nessa meta aí Porque vale muito a pena Me segue também no Instagram É esse que tá aparecendo pra vocês Lá eu posto muito vídeo Muito legal pra vocês É São vídeos que eu só posto lá Então são totalmente diferentes Dos vídeos que eu posto aqui no canal Então se você quiser ver Um pouquinho mais De conteúdo criado por mim Entra no meu Instagram Fechou? Porque eu posto muito stories lá Também mostrando meu dia a dia Então é isso galera Um beijo E tchau 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 Tchau